Atorecem Protocolos, um oferecimento Sobenhos Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não vamos gastar muitas palmas, vamos deixar um pouco de palmas para Sorocaba amanhã, 363 anos, não parece, né, uma cidade que a gente viajou a jovialidade dela nas ruas, né, uma cidade que eu gosto muito e estou muito feliz em estar realizando esse trabalho aqui na TV Regional. Onde, passar ao vivo, né, pela NET, canal 23 aqui em Sorocaba e 26 em outras cidades, eu até vou, né, enfatizar aqui a região, aqui, Montemor, Elias Fausto, Itapetininga, Capivari, Tietê, Salto, Porto Feliz, Votorantim, Rafat, Careca, ou não, Itu, é que tem um careca na frente de Itu ali, mas é mágico, sumiu o cabelo dele. Mas, assim, eu quero aproveitar, parabenizar, né, independente de partido, de sigla partidária, todo mundo sabe que eu não sou partidário, eu sou brasileiro, então não vou aqui discutir coisas sem nexo. Mas, Sorocaba tem tido, acredito, que uma atenção especial de seus administradores que passaram por ela, né, os prefeitos. A gente percebe que é uma cidade bem cuidada, é uma cidade limpa, é uma cidade onde a maioria das avenidas são duas pistas para ir, duas para voltar, isso é fundamental. Então, a questão de trânsito aqui é uma questão que raramente acontece, né, um fluxo mais pesado. Não sei nem o que significa a palavra fluxo, mas eu aprendi antes de ontem, usei ontem duas vezes, estou usando agora e ficou legalzinho, ficou bem colocado aí, né, então estou usando full time, que é outra palavra que também não conheço, mas é do caramba. Então, assim, eu fico muito feliz em estar aqui porque, é como eu falei, eu considero a Sorocaba a segunda melhor cidade do estado de São Paulo. Eu considero a primeira São José dos Campos, conheço bem lá, e considero a segunda Sorocaba, porque também conheço um pouco aqui. E são duas cidades que eu moraria tranquilamente, né, são cidades que têm prospecção, né, para os filhos. Prospecção também é uma outra palavra que eu acho linda, entendeu, não sei o que significa, mas é linda. Então, a gente fica feliz quando a gente vê uma cidade bem cuidada. Eu gostaria de falar isso da minha cidade, de Mauá, que é uma cidade que eu amo, mas um povo trabalhador, um povo muito bom, na sua grande maioria nordestinos e mineiros, trabalhadores, mas é uma cidade que não teve o cuidado de nenhum administrador que passou por lá. O cuidado que eles tiveram foi com as famílias deles. Então, todas as famílias estão bem. Agora, a cidade, infelizmente, né, está acabada. E estou torcendo para o prefeito atual, o Átila, que eu não votei nele, não o ajudei, mas também não vou ser imbecil e torcer contra ele. Porque eu vou estar torcendo contra o meu município. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter essa conscientização, né, de política. E política é isso, não é politicagem. Nós não podemos pensar que um maduro, aquele podre, não é maduro, é que ele é podre. Parece o Toninho Cereza, a sua visão brasileira inchado, né, um sapo quando se joga sal. Que ele é um doente, que ele é um doente, está colocando uma nação a perder, matando pessoas lá. A inflação, mais de 900%, sabe? Eu estou querendo entender ainda o Trump, eu estou querendo entender esse doido, bilionário, bilhardário, sei lá. Estou querendo entender esse cara. Sabe, tudo bem que ele foi eleito, né, pela população. Naturalmente, um cara, para chegar aos números que ele tem, é um cara altamente capacitado, inteligente, um cara visionário. Isso é indiscutível. Agora, ele não pode ser louco, ele não pode brincar com o país. Sabe, se estourar uma guerra, porra, e aí? Aquele outro louquinho, aquele chinês que devia enfiar o dedo no cu dele e rasgar aquele da Coreia. Cara, o cara é louco, cara. Ele comeu bosta e saiu na garoa, cara. Fica ameaçando os Estados Unidos, cara. Deixa de ser imbecil, o coreano tonto. Você fica ameaçando os Estados Unidos, o cara tem uma tecnologia lá que ele arrebenta. E você tem o quê? Meia banda de tijolo, cara? Você é tonto, você... Vai você enfrentar eles, não põe tua nação para se comprometer, para morrer, porra. Você é um imbecil. Olha para você, cruzinha, na sua catatumba. Bom, gente. Então, parabéns mais uma vez, Sorocaba. E de coração mesmo, que continue assim. E daqui para frente, daqui para frente e que melhore cada vez mais e que continue sendo exemplo como vocês têm sido. Muito obrigado por vocês me aceitarem aqui na cidade e na região de vocês. Mas, essa semana passada, essa semana passada eu estive em dois eventos filantrópicos. Dois eventos... O que é? Não, sim. Ele está doido porque eu chamo o negócio que eu falei que ia chamar, mas antes... Dois eventos beneficentes. Um foi para o Gilmar Fubá, que jogava de médio volante no Corinthians. E que está com um problema, ele fez um transplante de medula. E o Vampeta, que é um cara que eu, como São Paulino, tenho todos os motivos do mundo para ter raiva daquele filho da puta. Chama a gente de Bambi. Mas ele se lascou comigo. Eu falei, ele falou assim... Pô, não sei o quê, porque não tem São Paulino roxo, tem São Paulino rosa e tal. Mas, eu tenho que falar que o Itaquerão, que é aquele estádio do Corinthians, o Cadeião... Lá só lota quando tem induto do Dia dos Pais, Dia das Mães, entendeu? E lota. E aquele estádio realmente valorizou aquela região, porque casa para cativeiro está 150 pau por mês lá, viu? Você não viu? Aí ele falou, é porque o São Paulo ganhou roubado. Quem é você, corintiano, para falar de roubo? Quem é você? Vocês já ganharam campeonato roubado, pô? Mas, assim, o importante é que o Vampeta é um ser humano de primeira linha, um cara fantástico, um cara que... Cara, é emocionante. O Vampeta, ele conseguiu reunir amigos para esse evento beneficente para o Gilmar Fubá e foi um sucesso, graças a Deus. Isso foi na terça-feira. Na quinta, eu estive na Jovem Pan, participando do Pânico. Muito obrigado, eu e o Emílio e toda a galera do Pânico que me convidou mais uma vez. E isso foi do meio-dia às 12. Aí, à noite, eu fui participar de mais de um evento beneficente, que foi na Pizzaria Paulista 10 do Juninho Paulista, que foi também para a associação, quer dizer, uma organização internacional, Cruz Verde, que atende bebês, crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral. Então, é um trabalho fantástico. Eu vou estar trazendo eles aqui a semana que vem para a gente estar falando disso. e foi na Pizzaria do Juninho, onde todo ano ele faz a noite da pizza solidária. E aí, toda a arrecadação daquele dia vai para essa instituição de caridade. Então, parabéns ao Juninho mais uma vez. E aí, no sábado, eu, como bom São Paulino, sabia que o São Paulo ia enfrentar o Cruz Verde. O que foi? O que está preocupando você aqui? Fala que eu tiro. O que é? Nada. É ao vivo, não tem problema. Não pode falar. O que está pegando aqui? E por que você está olhando para cá? Está querendo me enganar? O que ele está querendo aqui, Tiago? Nada. Nada? Então, você fumou maconha, porque não é possível. Você está olhando para cá. Então, quer dizer, como São Paulino, sabendo que o São Paulo ia enfrentar o Cruzeiro no domingo, e o que o clima estava muito tenso, muito pesado, a cobrança é muito grande, né? O elenco do São Paulo não é um elenco ruim, mas ia enfrentar o Cruzeiro. Eu, particularmente, não tinha medo do Cruzeiro. Tanto é que eu falei isso no stand-upzinho que eu fiz lá e na reunião, né? Eu falei que a gente tem que ter medo de moeda forte, que é dólar, euros, mas Cruzeiro, que foi o total ultrapassado. Mostra as imagens aí do CT, do Centro de Treinamento do São Paulo, que foi no sábado, né? Onde eu estive lá fazendo um stand-up, o Petros, né? O Hernandes. Olha que maravilha. Esse aqui que fez o gol de cabeça. O elenco de São Paulo é tão novo que eu não... Isso aí é o Lugano, Lugano. E eu, mas eu que estava Lugano os outros lá, não era ele não, entendeu? Ah, tu quer que eu venha para cá, mais para cá? Ah, isso. Então, pede, faz assim, porque eu venho, porra. Olha lá. E aí, ó, Dorival Júnior, que é uma das pessoas... Pessoas mais humildes que tem no futebol brasileiro. Um cara altamente capacitado e um dos caras mais humildes, um cara atencioso, tal, o Hernandes, que eu falei para ele que o bigode dele estava parecendo aqueles guidões de bicicleta Monark. Aí no domingo ele já raspou essa porra aí. Ficou mais novo, cinco minutos, pelo menos, né? Mas, enfim, é isso aí. A abertura do programa hoje é essa, né? Muito feliz por estar aqui, mais uma vez, enfatizando. Quero agradecer essa plateia maravilhosa, que estão aqui todos de livre e espontânea pressão, né? E que sejam bem-vindos, que tenham um bom programa. Eu não garanto isso, mas, entendeu? E também vou apresentar os meus convidados, né? Que são pessoas daqui da região. O mágico Espartacus, né? Esse mágico, ele é tão bom que ele veio aqui e sumiu, cara. Não consegui achar esse filho da mãe aqui. Mas tá aí, voltou, né? E também a banda de rock, que é daqui de Sorocaba, um tremendo sucesso na região inteira. E eu não sei se vocês já fizeram outros programas de televisão. Não sei se vocês já fizeram. Já, né? Então, quer dizer, vocês vão ver que todos que vocês fizeram são melhores do que o que vão fazer agora, entendeu? É a banda Rock Station. E sejam bem-vindos e vamos começar a trabalhar. Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui. Já estamos aqui? Já estamos conectados aqui? Já ou não? Vou dar o número do WhatsApp. Qual que é o número? É 15981167857. 1598... Não, tá errado isso aqui, cara. Tá errado aqui. Olha lá o número lá. 98128. Então, isso aqui é o número de quem? De quem que é esse número aqui? Deu participante. Deu algum participante já? Você já está participando da minha vida? Olha lá. O nosso WhatsApp é 15981283192. 981283192. Ligue e mande o seu recado, sua pergunta. Aliás, manda perguntas para cá. Hoje nós não vamos ter o quadro na lata, que é um quadro que a gente grava as perguntas na rua. Mas vocês podem mandar perguntas para cá e aí a gente faz direto aqui, né? Para o Spartacus, que é o nosso mágico. Não tem como você fazer sumir o Michel Temer, não. É difícil, né? Aí já é milagre, né, Márcio? É milagre, né? É milagre, né? Depois dessa última aí que aconteceu, só pode ser um milagre, né? É, verdade. Será que nós vamos ter direito a esse milagre? Eu acho que não, né? Mas eu sempre tenho fé. Acredito que as coisas vão melhorar. É. A fé é uma coisa que depende muito da quantidade, né? Fé demais, fé de menos. Fé demais, fé de menos. Spartacus, quantos anos de magia? Olha, a verdade é a seguinte, é uma coisa que eu já gostava desde criança. Então, em breves palavras, não vou me alongar. Não, 28 anos faz mais ou menos. Ah, sim. A minha idade, né? Não, você está com dois anos. 51. 51, uma boa ideia. E assim, quando criança, eu já gostei muito de mágica, né? E lendo aquela revistinha Palavras Cruzadas, da Coquetel, na contracapa, parece-me que hoje não mais, mas antigamente tinha uns livros anunciados ali, né? Da própria editora. Certo. E aí eu comprei ali um livro de mágica. E já comecei a fazer com os colegas, com as crianças e tal. Posteriormente, já casado, etc. Eu estava fazendo em festinhas, né? Você está doido de fazer a mulher sumir já, mas não conseguiu. Eu acho que o sonho todo mágico é fazer a mulher sumir, mas não tem jeito. A filha da puta aparece no outro dia. Estou brincando, fala assim. E aí foi, né? Você só riu, eu sei que você não vai concordar porque sua mulher está assistindo. Mas eu vou contar até três. Se você rir, é porque é verdade. Mas nos meus shows mágicos, né? Eu sempre digo, vou fazer a mulher ser arrada ao meio. Ah, o que tem de homem querendo... Quando forzinho me dê o pedaço de baixo, viu? Pelo amor de Deus. Sim, aí? O que tem de homem, né? Levantando o braço para colocar a sogra. Ou a mulher mesmo. Então, aí eu passeando por São Paulo, aqueles mágicos de rua, né? Sim. Comprei alguns números lá e comecei a apresentar em festinha, mas com uma amizade, né? E aí eu percebi que as pessoas queriam mais. E aí foi quando eu comecei... Mergulhei, né? Na arte mágica, né? Para poder entender mais e a fundo. E entrar nessa área... E é um universo maravilhoso também, né? É lindo, lindo. E é infinito, né? Porque, na verdade, a gente vê, às vezes, alguns números feitos por americanos que investem muito mais do que o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ele peca por isso. Ele não acredita em certos segmentos, né? Você vê que o nosso país na tecnologia... Você tem uma ideia? Você é mal educado pra caralho. Eu estou falando. O programa é meu, pô. Você é mágico, mas eu sou o dono do programa, entendeu? Eu estou brincando, pode falar. Você disse que não dá valor. É verdade. Por exemplo, livros sobre mágica em língua portuguesa é muito pouco. Muito pouco. Agora, a grande quantidade é em espanhol, inglês e francês. E há quem diga que há mais livros sobre mágica de qualquer outra profissão. Legal. Que bom, que bom. Seja bem-vindo, viu, Esparto. Você desculpa a brincadeira, mas o programa tem essa tônica mesmo e tal. Sim, sim, sim. Batoré é sem protocolos. Sem protocolos. E assim, mas fica à vontade e tal. Se você achar que, de repente, está ficando meio agressivo, você pode ir embora. Porque aqui, nessa porra, mando eu. Estou brincando, estou brincando. Rock Station. Cara, que legal. Nós temos aí, o grupo inteiro está aqui no estúdio. Né? Mas, nós temos aqui a Pâmela. Né? A Pâmela aqui. Nós temos o Lino. Eu pensei que era lindo. Aí, eu falei, ah, onde isso, meu Deus do céu? O cara dele de toda furada parece a areia mijada, não parece? Ah, que esse queijo parece a areia mijada. Estou brincando, Lino. O Luciano, que é o que toca violão. Tem mais cara de jogador de futebol do que tocador de violão, né? Aí, tem o Fabrício, né? Que parece o Sombra, aqueles caras que ficam imitando os outros andar no Fantasma. Tem o Neto e o Maia. Aí, sim. Então, uma salva-palma para o grupo. Coloca um peito. Nós temos um vídeo da banda aí, não temos? Temos um vídeo da banda? Eu duvido que nós não temos um vídeo deles. Coloca um vídeo da banda aí, só para o pessoal ter uma noção do que significa esse grupo aqui. Vamos lá? Aqui, ó. Isso é onde, hein? Isso é, uma festa junina de Votorantim. Votorantim? Maior festa junina do Estado. É, não ficou sabendo. Eu ia lá esse ano. Não fui porque o prefeito falou que se eu fosse, o povo ia sumir, não? Isso é uma vez que eu sou durante esse ano. Legal. Essa estrutura toda de vocês, não? Não, não. Essa estrutura foi montada pela festa. Ah, tá. Geralmente, quando são festas maiores, a própria prefeitura ou a gente... É, já alocam o palco, o instrumento. Essa estrutura para outras bandas também. É o mais fácil. Vê que a gente gostaria de ter a estrutura dessa. É, roubando os equipamentos, dá pra mudar. Não temos. Isso não é possível. Agora, só uma pergunta. Não fica roxo, não, tanto bater aqui? Todo roqueiro bate aqui, né? Eu já fiquei. Hoje em dia, não fico mais. Não? Hoje em dia, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal, que legal, que legal, ó, já temos aqui, ó, ainda tá tocando, pô, agora que ela tá cantando, estamos na tela, é, na moda, é, um pouco o Rio, né, cantaram, né, é, capaz de você, de longe, ser menos feio, procura se apresentar de longe, assim, é, porra, boca, não, mas, porra, vocês são bons, cara, E o que você, de longe, tem gente, de longe, o que você não, você tem um dia em um um novo dia. Você não está tudo, um um novo dia. Você não está tudo, um um novo dia. Ainda não tem trabalho autoral ou tem e não gravou ainda? Não, ainda não temos nada certo nosso mesmo. Que legal. Todos nós temos trabalhos paralelos. Individuais, né? É, mas ainda não conseguimos juntar para fazer um trabalho. Que legal. E vocês têm feito muito trabalho, assim, o grupo tem feito muito trabalho? Graças a Deus, bastante. Que legal. Bastante. Quantos anos tem o grupo? Nós temos sete meses, Batoré. Nessa formação, nós temos apenas sete meses. Não julgue isso negativo, não, porque o ser humano demora nove para nascer. Não é um julgamento nosso, não é um julgamento nosso. É um julgamento, muitas vezes, do público. Em questão de não dar credibilidade pelo pouco tempo, entendeu? De formação. Mas, assim, como músicos, como cantores, nós temos aí, pelo menos, no mínimo, eu tenho dez anos de estrada. O Lino tem também muito mais do que isso. Os meninos, desde que eram moleques também, trabalhando com música. Então, assim, todo mundo tem uma bagagem muito grande. Legal. Mas, nessa formação, esse conjunto tem sete meses. Mas, é muita experiência, mesmo sendo sete meses de formação, mas aí, o que tem que se valorizar é a experiência de cada um de vocês, que está agregando. E a harmonia que a gente traz para o palco. Que legal, que maravilha. E vocês fazem também o rock brasileiro, né? Rock nacional, alguma coisa? Fazem, né? Também. Legal. Sejam bem-vindos aí. Já tem aqui, já tem aqui, ó, um monte de flanifleuris aqui, ó. O que é o flanifleuris? Flanifleuris. Flanifleuris? É. Aqui, ó. É, César Oliveira de Sorocaba. É, a questão que você acha bonito de ser feita. Muito bom. Som que Rock Station faz. Olha aí, que legal. Ô, Renata. Não é Renata, não. É o Batoré, caralho. Renata está descansando. Aliás, um beijo para a Renata. Um beijo. Renata, brigadão aí por todos os programas que você veio aqui colaborar com a gente, né? E a gente só tem a agradecer a você e ao Reinaldo também, né? Que era o produtor do programa e que, né? A vida é assim, a vida é assim. Mas muito obrigado a vocês dois aí. Foram momentos maravilhosos, nós passamos juntos. E agregou, sim, agregou ao projeto. E quem sabe lá na frente a gente, né? Nós estejamos juntos novamente, tá bom? Mas um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Parabéns pelo maravilhoso programa. Banda Rock Station e o Mágico Espartacos. Aqui, como é que faz esse negócio aqui, hein? Ah, tá. Agora estou aprendendo aqui. Estou ficando esperto aqui, caramba. Batoré, tal, não sei o quê. É, luto muito triste. Hoje eu perdi... É, tal, não sei o quê, papapá. Cadê aqui? Toma aí. Aqui, deixa eu ver aqui. De volta a gente. Tem Orlando, o Jornal de Félix. Eu estou aqui, estou me sentindo bosta na água. Estou boiando aqui, eu estou... Olha lá, luto muito triste. Hoje eu perdi quem me acompanhava a cada passo que eu dava. Ela perdeu o chinelo dela. Olha que filha da puta, papai. Eu pensei que tinha morrido o parede seu. Era o chinelo. Olha que filha da oi. Vamos ver aqui. Cara, é legal isso aqui. Produção TVR Marquinhos, cinegrafista. Carol Giatti também está aqui na escuta. Para dar bronca em nós quando enterrar em alguma coisa aqui. Aí, se inscreve aí na... Carol, aqui está dando bronca já. Vou até vazar aqui já. Olha lá, Marcão, você não vai entrar em casa hoje não, hein? Não, que legal. Muita gente, muita gente aqui. Muita gente participando. Que legal. Daqui a pouco a gente vai ler perguntas aqui do WhatsApp. Eu queria chamar agora o vídeo da Sobens Construtora, que é uma empresa que nos acompanha, a nossa parceira. E veio aí para ajudar a você realizar o seu sonho, que é o seu sonho da sua casa própria. Coloca a Sobens aí para a gente, por favor. Olha lá. Essa promoção da Sobens, você curte a página da Sobens, compartilhe e marque dois amigos. Você fazendo isso, você vai estar concorrendo a televisores de 32 polegadas. Mas não me deram o texto aqui, caramba. Mas, olha, eu vou solteir até o carro do dono da Sobens. Mas o importante é você ter a certeza de que a Sobens veio para colaborar, para ajudar você a realizar o seu sonho de ter a sua casa própria. Então, muitas vezes, você tem que procurar o terreno, procurar o pedreiro, procurar o engenheiro, o arquiteto, o financiamento, que é uma coisa chata para caramba. Com a Sobens, não. Chega de você colocar a carga toda nas costas de Deus. Ah, é porque Deus vai fazer. Deus é maravilhoso, mas Deus vai fazer a parte dele. E depois que você fizer, é a sua. E a sua parte é mais fácil. Você vai até a Sobens. A Sobens vai sentar com a sua esposa, com um grupo de arquitetos e engenheiros altamente preparados para isso, para ali desenhar o projeto da sua casa própria. Então, você tem que dar esse privilégio, esse prazer à sua esposa, que é a sua parceira. E aí, a Sobens vai arrumar o terreno, vai construir, vai fazer o contato e toda a parte burocrática e cansativa com a Caixa Econômica Federal, que existe uma parceria, naquele projeto Minha Casa Minha Vida, é a sua casa, a sua vida. E você só vai lá para assinar. Então, na verdade, a Sobens vai te dar toda a assistência para realizar o seu sonho de você ter a sua casa própria. E a Sobens é uma empresa que eu conheço. Essa eu assino. É o caminho mais certo e mais rápido para você ter o seu sonho realizado, que é o sonho da sua casa própria. Vá a Sobens, que a Sobens está lhe esperando de braços abertos. Tá bom? Eu vou agora pedir para a banda tocar, né, pelo menos um refrão e um tequinho de flores, né? Isso. É o gozado de titãs, né? O gozado de que flores é uma coisa que a gente... Eu fico cismado quando alguém manda flores. Eu falo, o cara pensou que eu morri já. Mas não é mesmo, não. Imagine eu que tenho flores na pele, no corpo. Você tem? Eu tenho. No nome, no nome? Não, tatuagem. Tatuagens de flores. Mas por quê? Porque eu gosto de flores. Que legal. Você é casado ou não? Vai querer ver, né? Não, antes de pedir para ver, eu tenho que perguntar. Você é casado, né? Não, não sou não. É não? Vamos ver essa tatuagem depois, ver se ficou bem feita. Não, porque você pagou para fazer, não foi? Então, tem que ver se ficou bem feita essa porra, porque tem uns caras que enrolam a gente. É, né? Vamos ver. Vamos ver onde é que está o talo. Vou ser minucioso. Vou ver até o botão, viu? Estou brincando. Vamos lá? Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no estelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos, meus poços cortados O resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu traqueiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem E nós vamos para o comercial Daqui a pouco é de volta Vamos fechar Crisão A dor vai fechar Damascenos Massas e Fogaçarias oferece um ambiente excelente para o seu happy hour com as melhores porções, deliciosas fogaças e os lanches mais saborosos da região. E para completar, chopes nos sabores claro, escuro e de vinho. Vem para o Damascenos. Aqui o seu lazer é garantido. Sobens Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Sua família merece. E essa é a Fast Sofá Premium da Washington Luiz. Uma loja lotada de oferta. Bora lá conhecer? E só na Fast Sofá você encontra este sofá que nós desenvolvemos que é ideal para a sua área de living, para a sua sala de TV. Olha o conforto e o tamanho. E se a visita chegar, ele vira um lindo sofá-cama. Apenas duas parcelas de R$ 249. Aqui tem uma super mesa com seis cadeiras para pouco espaço. Vidro estonado é um luxo, é prêmio. Dois parcelas de R$ 199. Fecha o sofá Washington Luiz e Raposo Tavares. Mola, 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 mola. Vem para cá. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, perder o som. Mola, 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 mola. De que perdemos até possível sonho. Não me lembro. Não me lembro. Tua tristeza é tão exata. E hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados. Já não temos mais nem isso. Dizeste que se tua voz tivesse, fosse igual a imensa dor que sentes. Teu grito acordaria, não só a tua casa, mas a brisinha inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adolecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem no sorriso. Só a casa estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço. Mas a água é muito limpa. Muito bom. Muito bom, muito bom. Apagou certinho, mas você canta, rapaz. Alguma coisa para ele. Deus te dá alguma coisa boa para você. Cara, a gente fecha os olhos aqui. A gente viaja sem mochila nas costas. Vou até ler aqui uns WhatsApp antes de falar do Damasceno. Aqui, ó. Boa noite. Que bom estar conectado com vocês. Um ótimo comediante esse batoré. Ah, obrigado. A questão é o que você acha bonito ser feio. Bom, ela me lascou aqui. Cara, que bom esse programa. E entrei aqui agora há pouco. Muito bom. Estava super estressado devido à correria. Ligo a TV e lá está um dos comediantes em uma música maravilhosa. Nem vou tomar banho agora. E com uma música maravilhosa, tal, tal, não sei o quê. Mas depois tome banho, viu? Tome banho depois. Agora nós salvamos você. Mas, olha, toma banho depois. Vamos ver aqui, aqui, ó. É... Boa noite, meu recado. Hoje é simples, é do coração. Nem todos os anjos têm asas. Apenas tem o dom de fazer sorrir. Um deles tem nome Ivan Gomes. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos falar o nome de quem é aqui. É... Boa noite, pessoal. Meu recado para hoje é bem simples. É o mesmo? É, ela mandou um monte de vezes aqui. É... Aline, um beijo, Aline. Boa noite. Meu recado hoje é bem simples. Dezoito vezes é bem simples. Muito obrigado. É bom contar com vocês, porque tá faltando fã pra mim mesmo. Vamos lá, aqui. É... Muito bom o som desse Rock State. Parabéns a todos. Tá vendo? Que legal. E tem até um videozinho seu aqui, de vocês aqui no... Olha... É... Tô olhando aqui também. É... Vem quando para Garanhuns fazer show. Ah, pá. A hora que marcar eu vou aí, fi. Fique tranquilo que eu vou. Boa noite. Leva a gente. É... Vou levar. Que legal, Garanhuns. É... Aqui, ó. César Oliveira. Vamos aqui. É... Quero uma camiseta da... Não sei o quê. Papapá, papapá, papapá. Cadê aqui? Já me perdi aqui. Hoje, hoje tá aqui, ó. Boa noite, Batoré. Estamos ligados toda segunda-feira no seu programa. É... Pergunta para o Espartacos. Como dá para unir a fé em Deus e o ilusionismo? César Oliveira Sorocaba. Depois você responde, Espartacos. Manda um alô pra minha sogra, Maria Aparecida. César Oliveira Sorocaba. César, um beijão pra você, um abração pra você e pra sua família. É... Dona Maria Aparecida, um beijo pra você, tá bom? Beijão e obrigado por acompanhar o nosso trabalho. É... Eu vou aqui, agora, falar do Damacenos, né? Que é o restaurante que é nosso parceiro, que nós almoçamos lá todos os dias. Eu almoço só de segunda-feira, viu? Mas a mundiça aqui da televisão vai todo dia almoçar lá. É comida maravilhosa. Mas o Damacenos também tem a pizzaria, né? A pizzaria Damacenos, que, aliás, vocês vão degustar depois do programa. É... Mas não pode levar pra casa, não, viu? Damacenos... Aliás, o que me dá orgulho é que, além de ser maravilhosa a comida e a pizza do Damacenos, é que esse cara é um guerreiro. E a história desse cara faz com que a gente acredite que a gente alcance nossos objetivos. Você tem que ter fé, você tem que ter busca, ter iniciativa, porque você consegue, sim. Damacenos, tamo junto, hein, Marcião? Obrigada pela pizza. É, tá crescendo um pedaço que vai comer. Espartacus, tem uma pergunta aqui que a gente fala, como dá para unir a fé em Deus e o ilusionismo? Sim. Boa pergunta, tá? Você, evangélico? Sou. Boa pergunta, muito bem colocada essa pergunta. E um tempo na minha vida eu questionei isso, né? Certo, certo. Mas aí, no meio mágico, eu conheci muitos outros. Padre, tem amigo padre que é mágico. Inclusive, quinta-feira agora vai ter um show dele em São Paulo. Ele é uma igreja de São Paulo, a igreja padre católico, né? E outros evangélicos em São Paulo e no Brasil, né? Mas, no fundo, a mágica é entretenimento. Não tem nada do diabo. Não tem maldade, né? Não, não tem. Porque o que que vem essa... Eu tenho... Aliás, eu não comprei, né? Eu comprei outros cartazes, aqueles cartazes antigos, de mágicos antigos que anunciavam. Existem réplicas. Sim. E os mágicos têm isso. Eu tenho, né? Essa ligação, a magia com a... Nesses cartazes, alguns desses cartazes, ou muitos deles, vem uns capetinhas. Sim, sim. Uns diabinhos, entendeu? Porque antigamente... Não, hoje o mundo mudou, né? Antigamente, então, dava-se muito essa ênfase, né? De que tinha alguma coisa a ver com o diabo. Meu pai, um dia, eu fazendo uma mágica simples pra ele lá, uma moeda, a moeda desapareceu e tal. Ele olhou pra mim e falou, não, não pode. Aí ele falou, filho? Assim, querendo dizer isso, não tá certo, né? Entendi. Então, a mágica é entretenimento. Não tem nada de maldade, né? É uma coisa gostosa que a gente faz isso. E outra, é como você falou, é como o humor, né? A pessoa acha que o humorista, ele é um pecador. Como que eu vou colocar pra você? Ele acha que o humorista, ele não tem alma. E não tem nada a ver. A nossa intenção é provocar um sorriso, né? Quer dizer, o que seria das festas infantis se não tivesse o mágico? Exatamente. Então, não tem nada a ver o diabo com isso. O diabo não vale merda nenhuma. Você acha que ele vai dedicar uma coisa tão importante como a mágica, tão bonita a um diabo? O diabo que o diabo carregue. Existem relatos bíblicos, né? Por exemplo, Atos capítulo 8 fala, cita sobre o mágico lá, tá? Os apóstolos já falavam o que aconteceu. Mas depende muito da intenção com que você usa a mágica. Exatamente. Antigamente. Deus computa a nossa intenção. Então, por exemplo, se eu fizer alguma coisa que eu vou te prejudicar, que eu te prejudiquei sem a intenção de te prejudicar, Deus não vai computar isso como um pecado. Eu estava em São Paulo lá, Batoré, e eu até me abismei, né? E eu vi pessoas vendadas, pessoa vendada, sentada, sem nada no ouvido, nada, nada. E uma outra pessoa fazendo perguntas para ele sobre pessoas que estão aqui, por exemplo, ao redor. Certo. Como é o nome dessa pessoa? Mas ele já está com o documento na mão, né? Entendi. Ele está de óculos? Sim. E qual é a cor que a perna do óculos e tal? Acertava tudo. Entendi, é. Aí é enganação, né? É, é enganação. E aí no final, veja só, no final essa pessoa dava um cartãozinho para consulta. Ah, é sacanagem. E aí um dia, eu num evento mágico, um congresso, uma convenção mágica em São Paulo, uma convenção a nível Brasil, embora tenha outros países que estavam participando, eu vi algo, um casal de senhores de idade, uma mulher e um homem, fazendo muito melhor do que aquilo que eu vi. É. Vamos fazer uma mágica? Vamos lá, então. O pessoal em casa está esperando aí. Vamos lá. Então, se você está na sua casa, faça o que nós vamos fazer agora aqui, tá bom? Eu vou fazer com a nossa plateia, os músicos aqui, para todos participarem dessa mágica. E você que está em casa, faça também, que vai ser legal. Mas não com eu não, que eu não posso sumir, tá? Tá bom. Eu também não. Então, os movimentos que eu farei, os senhores farão também. Faça que é legal, tá bom? Todo mundo com o braço direito na frente. Olha lá, braço direito. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Esquerdo, para cima e para baixo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Parou. Olhe para mim. Braço direito, a mão. Faça assim, ó. A esquerda, faça assim. Pega a mão direita, ultrapassa a esquerda, entrelaça os dedos assim. Seus dedões vão ficar para baixo, assim. Tá? Isso. Permanece assim que tem gente que não está fazendo certo e eu vou ajudar, tá? Permanece. Ó. Dedão para baixo. Bem para baixo. Assim, ó. Isso. Vamos lá? Para baixo. Vamos lá? Vamos lá então. Na contagem de três. Comigo. Um. Dois. Três. Beleza? Se você fez na sua casa, deu certo também, tá bom? Agora comigo. Um, dois, três. Soltou. Isso. Agora dando continuidade ao nosso show mágico, que agora os senhores já estão penotizados. Vocês podiam emprestar o seu celular? Esse celular hoje está muito perigoso, viu? Às vezes os caras mandam um negócio incerto e eles falam... E a gente não consegue desligar essa porra, rapaz. Não consegue baixar o gogum mesmo. Neto, você emprestou o celular para ele. Bom, peguei o celular do Lino. Lino, eu te conheço de algum lugar. Conheci você hoje aqui, né? Então, vou pegar o celular aqui e vou colocar esse lenço aqui. Costuma sumir, viu, Lino? É. Acabei de ganhar da minha esposa, pelo amor de Deus. Bom, olhem para o celular, tá? Para a tela do celular. Olha lá, olha lá. Viram? Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma mágica com uma bolinha, tá? Uma bolinha... Patoré, você gosta de bolas? Eu tenho duas, tenho duas. Ah, tá bom. Não é mole assim, não é mole assim. É um pouquinho mais. Bom, vamos pegar essa bolinha aqui e pôr no centro dessa mesinha assim. Duas. Bom, agora nós temos duas bolinhas. Não, você tá com quatro agora. Vamos lá. Não, não vou dar nenhuma bola para você, não. É, nós temos duas bolinhas. Escolhe a direita ou a esquerda? Esquerda. Por quê? Mais bonita que a direita? É, mais sensível, né? Ela escolheu a esquerda, tá? Você escolheu a esquerda. E eu escolho a direita então, porque eu não tenho muita opção. Uma tá na minha mão e a outra eu vou pôr na sua mão assim. Pode fechar? Isso. Tá? Agora, Pamela, me ajude. Senhores, me ajudem também, tá? Eu farei alguma coisa telepaticamente, tá bom? Eu tenho uma bolinha na minha mão, você tem uma bolinha na sua mão. Tá bom? E eu vou tentar fazer essa bolinha passar por sua mão telepaticamente. Tá bom? Eu vou ficar com as duas bolinhas na mão. Vamos lá então? Me ajude aí, tá? Atenção. Um, dois, três. Vá. Pode abrir. Oxê. 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 Duas. Bom, agora nós temos três. Você tá virando super-homem já. Preste bem atenção nessas três bolinhas, tá bom? Eu vou fazer alguns passes e vocês vão acompanhar. Tá bom? Vocês são testemunhas, tá bom? A primeira bolinha vai no meu bolso assim. A segunda bolinha na minha mão. A terceira bolinha na minha mão. Então relembrando, tá? Três bolinhas. A primeira eu pus no bolso. A segunda eu pus na minha mão. E a terceira eu pus no bolso. Então eu tenho uma bolinha na minha mão. Concordam? Sim. Uma bolinha. Vamos começar de novo que eu tô com as três aqui. Oxê. Bom, vamos lá de novo. Dá pra fazer com dinheiro também? Dá. Ó, tem um e-mail aqui. Tem um e-mail aqui da Aline Neves. Lá de Hortolândia perguntando. É... Ficou bravo porque eu falei que ela escreveu 18 vezes aqui. Mentira! Então foi meu celular que travou aquela hora. Não sei o quê. Não foi 18 vezes. Tá bom, não foi 18 vezes não. Foi 17. Pronto, pronto. Prontando assim, dá pra fazer o Temer ficar pobre. Uma mágica aí não. Só tá difícil, hein? O dinheiro dele tá bem guardado e bem escondido. Tá naquela mala lá. No ar quentinho. Vamos lá então, ó. Vou fazer novamente, tá? As três bolinhas rolar. Primeira bolinha. Assim. Agora tem três. No bolso. Segunda bolinha, na minha mão sim. A terceira bolinha. No meu bolso. Senhores recordam? Três bolinhas. Primeira eu coloquei no meu bolso. A segunda eu coloquei na minha mão. E a terceira eu coloquei no meu bolso. Sim. Então eu tenho uma bolinha, né? Sim. Ou três. Não, ou nenhuma, né? Você é casado? Você é casado? Casado. Você é casado? Sim, esse é meu filho. Esse aqui é seu filho? É. Rapaz, ficou bem feitinho ele. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois. Com um estampo de bolinha só tem dois filhos. Tá mole o seu pai, né? Você é o mais velho? Mais velho. Legal. Quantos anos você tá? Vinte e oito. Vinte e oito. Casado já? Não, ainda não. Tá certo, certo. Demora mais um pouquinho, viu filho? Porque a liberdade acaba. Isso. Bom, eu tenho uma caneta aqui. Pamela, vê se consegue escrever nessa borda aí. Porque senão você não vai conseguir aqui. O que que você quer que eu escreva? Não, um risco. Só pra dizer que tá funcionando a caneta. Não, não tá. Tá vendo que é uma caneta, né? Sim. Não se faz caneta como antigamente, né? Eu vou colocar aqui a caneta no bolso. Vamos fazer isso aqui. Eu preciso de uma nota de cinquenta reais. Mas pode ser dez reais. Pode ser dez. Pode ser dez. Mas a nota tem que tá nova, tá? Alguém de senhores tem dez reais? Dez reais? Vinte reais pode ser? Fala vinte. Vinte reais. Você me dá dez de troco ali, viu? Aí, Thiagão, uma salvação. Ô Thiago, apareceu o salvo centro de costas, que é o seu lado mais fotogênico. Você não sabe. Eu vou descobrir que eu tinha vinte reais na carteira. A primeira mágica foi essa. Eu descobri que você tinha dinheiro. Fala, Mila. É uma nota inteira. Tem algum rasgado? Algum furado? Algum furo nela? Não. O dono da nota tem um furo. Vamos fazer uma dobragem aqui nesse papel. Assim. Uma dobragem nesse dinheiro, assim. Ai, Thiago. Sua nota não tinha furo. É o filho único até o fim do mês? Vamos colocar ela aqui assim. Fazer mais uma dobradinha aqui. Bom. Vou tirar de novo. Pode olhar. só uma coisinha. Se essa nota de vinte reais sumir, o senhor não vai sair daqui hoje. Esse rapazinho dono dessa nota, que é a única que ele tem, ele paga pensão. E ele é assim com o dono aqui. Já tem um negão ali na porta, um afrodescendente. Eu não vou fazer desaparecer a nota, mas eu vou danificá-la, tá? Tá aqui assim. Aqui tá. Meu Deus do céu. Vai virar 2 e 10. Bom. A câmera. Batoré. É. Tô vendo que você tá lascado, né, Thiago? Ó. Aqui. Tá? Se a minha nota já tinha voado, já tinha tomado a volta de volta. Eu não ia esperar. Vou travar aqui. Bom. Ó um close bem aqui, ó. Vamos furar essa nota. Tá? Ó. Tá aparecendo a pontinha aqui já. Ó. Não! 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 Não faz isso! Tá? Vamos lá. Sua pensão foi pro saco. Vamos lá então. Fica sem o almoço. Veja o furo do Thiago aí. Thiago, você tem almoço amanhã? Não tem nada. Não? Não tá furado? Não. Aí tá furado, Batoré? Aqui, ó. Cadê? Não, no meio. Tá aqui. Ah, é. Tá furado. E a nota não tá furada, tá? Não. Voltando aqui, ó. Não, meu Deus. Só me dê essa nota. Isso aqui é onde? A caneta não. A caneta não. Pode dar um close aqui? Isso. E vou tentar fazer você escrever. Agora ela vai escrever. Pode pegar. Eita. Faça com a abidonha. Ainda é de... É só pra diminuir o risco, entendeu? É isso aí, gente. Parabéns. Valeu. É, não é brincadeira não, cara. Tiago. Salvei sua nota aqui, viu, Tiago? Daqui a pouco tem mais, Spartacus. Beleza. Vamos chamar aí o filho da Impacto. Falou. Pensou em pneus. Pensou em Impacto. Chama Impactos aí pra gente, por favor. Cara, que eu fiquei impressionado. Você não... Alô, Sorocaba. A Impacto vai derrubar qualquer concorrência. Anote aí, ó. 0800-100-7575. Ligação gratuita do seu telefone fixo ou móvel. Estamos aqui muito bem localizados na General Carneiro, número 1318, no melhor ponto da cidade de Sorocaba. Trabalhamos com pneus importados nacionais pro seu carro importado de qualquer marca e modelo. Aliás, carros de alta performance. Pra você, cliente exigente, traga o seu carro aqui, porque nós temos um espaço Prime. Um espaço reservado pra você com todo o serviço e comodidade que você e o seu carro merecem. Quer um exemplo? Temos pneus no Aro 18, a partir de R$ 499,90. Da sua SUV, caminhonete e muito mais. Mas se você usa um pneu pra carros nacionais de qualquer marca e modelo também, nós temos pneus na medida 1,75, 70,13, a partir de R$ 129,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. Então liga agora. 0800-100-7575. Não feche nenhum negócio. Não compre pneus. Venha no Impacto porque você vai surpreender. Sorocaba e região. Pensou pneus? É claro. Pensou o Impacto. É isso aí, gente. Pensou o Pneus. Pensou o Impacto. O grupo que mais cresce no Brasil. Todos os... Enfim, você leva o seu carro, você fica tranquilo. Você vai tomar um café. Enquanto isso, vocês vão fazer toda a revisão do seu carro. Toda a linha automotiva. Fique tranquilo. A Impacto realmente veio pra revolucionar e derrubar qualquer concorrência. Hoje é um grupo que está quase que no Brasil inteiro já. E a origem dela é de Ribeirão Preto. Eu conheço o Claudio, que é um cara visionário, empresário, empreendedor fantástico. E trouxe pro Sorocaba a Impacto. Uma loja imensa. Onde você vai ter conforto. E você vai ter prazer em ver o seu carro ser tratado da forma que eles tratam. Tá bom? Impacto. É uma coisa fantástica. Pensou em pneus? Pensou em Impacto. É isso aí. Agora vamos aí pra um quadro chamado... Aliás, eu queria... Espartacus, eu quero... Eu preciso saber depois... Eu tenho o seu telefone de show aqui, que eu vou passar daqui a pouco. Né? Mas eu queria, quando você fosse fazer alguma apresentação, eu quero levar minha sogra. Mas eu quero ser fúria véia mesmo. Nesse negócio, não. A gente encerra ela no meio. E eu vou... Pronto. Dá pra encerrar de cima pra baixo? Pra não ter jeito mesmo? Não. Tem um quadro aqui que a gente chama assim, a internet é de lascar. A gente chama de internet é de lascar porque são quadros que a gente pega da internet. São vídeos e que realmente a gente dá muita risada. Vamos lá então? A internet é de lascar? Meu amigo Ronaldo, rapaz. A da direita é só trocar o óleo. Fica zerado. Agora da esquerda deu PT. Perda total. A gente tem jeito mais não. É, pra você ver. Tudo é assim. Carro é assim, mulher é assim. Nós somos igual carro. Entendeu? Você vê que quando o cara é novo, a lataria é novinha. Entendeu? O motor tá bom. O câmbio é automático. Hoje... Sabe com quantos anos de casado? Trinta. Você vê o câmbio hoje pra entrar uma primeirinha já dá uma dificuldade da porra. Não, sua mãe sabe disso. Ela sabe. Só o escapamento que melhora. Fica... De noite, né? Vamos lá. Isso vai acontecer com você também, cara. Ele tá rindo agora, né? Tem o vestido de uma... Uma filha comprou o vestido pra mãe. E é uma vestido que tem assim... Bom, põe o vídeo, põe o vídeo. Ai, meu irmão. O que, mãe? Olha lá. É um vestido escrito cor. Onde tá escrito cu, mãe? É aqui. Seu. São ferraduras, né? Cu. 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 Todo lado tem cu. Todo lado tem cu. Põe mais volume, Marquinho, por favor. Agora tem também aqueles caras que gostam de aventuras, né? Eu não sei se era Asa Delta, não sei se era... Eu sei lá que diabo era. Eu sei que... Eu pensei que o cara tava aterrizando, mas não. Ele tava colocando o equipamento e aí o vento carregou lá. Olha lá. Preso desde o Washington. Olha lá, o vento carregando. Toma, nega. Tá todo cagado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara que falou, calma, calma. Não adianta calma, com o pé. Não adianta nada. Tá lascado, tá lascado. Ai, caramba. Agora você vê que Deus protege criança e bêbado. Você pode ver que o bêbado leva cada tombo, sai se arrebentando e não tem um arranhão. Criança também cai de cabeça no chão. Deus protege. Porque também bêbado e criança são as pessoas mais autênticas que existem. Quando a criança não gosta de você, ela fala, não gosto. Ela assume, né? E o bêbado também. Cada um fala o que sente. Então bêbado e criança são autênticos. Olha essa arte dessa criança. Olha lá. Deus ajuda a criança. Olha lá. Olha lá. Mas o diabo... Você vê que foi uma pauladinha na muleira. É, velho. Deita a gravidade. Não tem jeito, não. Agora você vê esse negócio de animais. Eu não quero animais na minha casa. Eu não quero. Eu acho que o animal, ele tem o reino dele, ele tem o habitat dele. A gente tem que respeitar. Por exemplo, outro dia eu na casa da minha irmã, eu queria dar macarrão pra cadelinha do meu sobrinho. Meu sobrinho queria bater em mim, pô. Não, ele falou que não é pra comer isso, não sei o que, não sei o que. Filho, cachorro foi feito pra comer resto de comida. Não, não é, não sei o que. Macarrão. Não, não sei o que. Ah, eu quase que atolei a cabeça da cachorra na macarrão. Um inferno. Fica comendo esses negócios de só... Como é que fala? É... Sintético, ração, não sei o que, não sei o que. Põe blusa em cachorro. Você acha que Deus ia ser injusto fazer o cachorro pra sentir frio, pô? Mas tem gente que não tem... Ontem eu vi o Bola no Pânico com um porquinho dentro de casa. O porquinho cagou na cama dele lá. Coisa bonita. Parecia um parafuso de bosta. Mas ó, é bobagem. Joga o que o cara vai fazer. Trata com uma tartaruga. Mostra aí, mostra aí. Que beijinho, que carinho. Oh mamãe. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Isso é o que? Isso é carinho. Isso é amor demais. Esse cara nunca mais vai querer uma tartaruga. Até desde mulher ele vai ficar meio desconfiado agora. Mas é isso aí, gente. Vamos lá aí. A banda... Deixa eu ver. O que que eu coloquei aqui? Não, pô. É Elisa Regina, pô. Elisa Regina. Como Nossos Pais. Aliás, eu acho que é uma das músicas mais bonitas da história desse país. Sabia? Como Nossos Pais. Marcou uma época, né? Que na verdade a gente tá vivenciando novamente. Como Nossos Pais. De quem que é essa música? Belchior. Belchior. Que morreu também recentemente, né? E deixou uma enciclopédia aí. É gozado que a gente vê Belchior, Fagner. A gente não vê mais nada novo deles. Por quê? Porque fecharam as portas pra eles, né? E agora com essa explosão da internet, tem o lado bom e o lado ruim. Eu falo que a internet, ela instrui uma geração, mas destrói também uma geração. Você vê que Gustavo Lima, aquele Jorge Mateus. Tudo fruto da internet. Claro que a gente vê que são meninos preparados, músicos e tal. Então também tirou aquele monopólio das gravadoras. Sim. Que só acontecia quem eles queriam e quem pagasse, né? Mas ao mesmo tempo, se esses... As opções são muitas, né? Daí fica difícil de você conseguir acessar o público. É verdade. Mas vamos fazer então, como Nossos Pais. Vamos. Muito obrigado, viu? Por nada, viu? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na luz. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. É. 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 Faz tempo eu vi você na rua. Cadê no vento? Cadê no vento, gente jovem reunida? Na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até achar que eu tô por fora ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. E daqui a pouco a gente volta com outro break. Aplausos. 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 Aqui o seu lazer é garantido. Aplausos. 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 Fecha o sofá Washington Luiz e Raposo Tavares Mola, 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 mola Vem pra cá Recording a rap I get that all class Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe our world are safe Oh, don't you know Recording a rap I can't walk up Because I love you too much, baby Aqui a pouco vocês vão cantar de novo Aqui a pouco vocês vão cantar de novo Deixa eu só ler aqui uns whatsapps Batoré, sou o Diego de Engenheiro Beltrão Paraná, perto de Maringá Está ótimo o programa Obrigado, Diego Boa noite, Batoré A melhor coisa que aconteceu foi seu programa em Sorocaba Parabéns Gilson Sorocaba Gilson, um abraço Obrigado, carinho Obrigado pelo carinho aí Deixa eu ver aqui Meninas Esse telefone é da cardiologista Alessandra A Carol já manda atenção aqui O telefone que eu dei errado Aquele telefone da cardiologista Mas quem estiver sofrendo do coração Ligue daquele número que eu me dei, viu Deixa eu ver aqui agora Que sacanagem Música boa de mão Caramba, que legal Estou elogiando muito vocês aqui Não vou nem falar para não ficar com ciúmes O programa é meu Tem que ser elogiado meu Não, você tem que trazer a gente mais vezes Parabéns É, Guilherme Batoré Batoré do céu Cuidado Cuidado com suas bolinhas aí O cara entende De duplicar a bolinha E mais Se ele entender De aumento De Tênis Já foi de cobaia O cara lá Você não consegue aumentar não, né? Ele vai ser cobaia? É Você aumenta as bolinhas Se você entender de aumentar a fênis Ele é cobaia Você vai morrer Pequeno, viu Você vai morrer pequeno Não tem jeito É só as bolinhas Se você quiser umas oito bolinhas Para enfeitar esse pintinho pequeno A gente manda E falou aqui Brincadeira O rapaz A mulher canta demais Que legal Que legal Obrigada A gente é É isso aí, gente Cadê a Renata? Samir Sorocaba A Renata Infelizmente Não está mais no programa Ela tinha outras Obrigações profissionais E a Renata E a Renata já faz Algumas coisas aqui na TV Então a gente estava Sacrificando demais A Renata Mas ela Está deixando saudade Já Tá bom? O pessoal me cobra muito Baturé Eu vi você no Danilo Gentili Baturé Eu vi você no Jô Soares Baturé Eu vi você no Pânico Não sei o que Não sei o que Conta aquela história Não sei o que Põe no teu programa Então a gente vai colocar um videozinho Que é De acervo particular meu Do dia que eu fui no Jô Soares Que foi inclusive No intervalo da primeira Para a segunda fase da novela Vamos ver aí? E aí eu depois tive problemas Com drogas né Jô? Mentira É Que tipo de droga? Mulher feia Jô Jô eu cheguei a ser dependente Porque a mulher feia É um tipo de droga Que assim Uma vai falando para a outra Vai falando para a outra Cara quando você vai ver Está consumindo já Jô E a mulher feia É melhor que a mulher bonita Porque ela pensa Que é a última vez Que vão comer ela Ela capricha Jô Entendeu? E aí Entendeu? É verdade Isso é de uma sabedoria É Agora eu tive um Eu tive um grande Mestre Faz um favor Nath Pede para o Bira se retirar Que ele está Atrapalhando É outro dependente Viu Jô? É Mas viu que ele tinha Essa teoria Que a mulher feia Tratava você melhor E tal É porque ela pensa Que é a última vez Que vão comer ela Ela capricha Já que vai ser a última Eu vou caprichar E assim Cada vez que eu chegava Em casa com a mulher feia Minha mãe falava Meu filho Arrumou outra droga Eu passava em frente Delegacia E o delegado Ô Batreta Está traficando Não doutor Isso aqui é para o meu uso Deixa eu ver aqui Mais um WhatsApp Aqui Dá para fazer Não dá Não dá Não dá Não dá para fazer O brincadeira Total É isso aí Gente Fazer mais uma mágiquinha O pessoal está cobrando Aqui Mais rápido Senhores Eu tenho essa caixinha Em minhas mãos E em breves palavras Vou contar a história Dessa caixinha amarela Essa caixinha amarela Pertenceu ao meu avô Que foi mágico Eu não conheci meu avô E ele disse ao meu pai Olha Quando eu morrer Eu gostaria que ficasse Com o meu neto Tá Essa caixinha Ih Parou em minhas mãos Tá Então em breve relato Eu vou convidar Esse rapaz bonitão aqui Qual é o seu nome? Vem cá Isaac Isaac Vem cá Isaac Pode ficar aqui Aqui ó Assim você não fica Na frente do Batoré Né Nós vamos organizando Bom O que que essa caixa é? Uma caixa mágica Claro Eu vou explicar o que acontece Dentro dela Pode pegar aqui Pode pegar o lenço Pode tirar o lenço Pode pegar Pode puxar Isso Puxa isso E agora vamos Encaixar aqui de volta Bom Agora vamos fazer o seguinte Segure com essa mão esquerda E a única coisa Que o meu avô pediu É que cuidasse bem Dessa caixinha Como ele cuidou A vida inteira E eu tô mantendo isso Segura aqui Com a mão esquerda Aqui Só aqui Isso E aqui Você segura O lenço branco Tá bom O que que nós vamos fazer? Nessa outra mão aqui Eu tenho Um coador mágico Tá bom E o que que esse coador faz? Ô meu assessor Isso aqui não era pra taquim E dentro do coador mágico Nós não temos mais nada Vou pedir pra você Coloca aqui Isso pode pôr lá no fundo Tomei um susto Eu pensei que você ia querer Que pôr isso na cabeça dele Não cabe não Bom Lino Você viu que cor que era? Viu? É branco ou não? Sim ou não? Não Sim ou não? Não Sim ou não? É branco É branco, né? É E seu nome qual que é? Caique Não Sim ou não? Não Sim ou não? Não Não? Sim ou não? É branco É branco? Bom É branco É branco É branco Isso Não? Sim ou não? Não? Vire um pouco pra lá De costas Isso Bom Tá aqui, ó Pra quem não viu Ok? Isso Pode virar? Sim ou não? Sim ou não? É branco É branco, né? Pode tirar o lenço daí? Não tem nada Não Isso Bom, vamos colocar de volta o lenço aqui Ó O que é? Verde Ah Que cor que é? É verde Que cor que é? Preto Preto? Batoré Oi Não A verdade é o seguinte Não tem mais lenço aqui Tá? Não, eu tava procurando Não, não tem, não tem Porque agora que a mágica vai acontecer, tá? Aonde eu colocar esse lenço branco Que pertence a essa casinha amarela Que meu avô deixou pra mim E pediu pra tratar com cuidado dessa caixinha Aonde eu colocar esse lenço E esse lenço vai voltar Eu coloquei aqui e ele voltou Mas eu podia ir colocar atrás dessa placa Lá atrás, no fundo Embaixo das cadeiras E esse lenço sempre vai voltar Prova disso Eu vou pedir pra você Fazendo um favor Tem uma portinha aqui Isso Pode abrir, pode abrir Pode puxar Pode puxar Bom É o filha da puta Viu, Batoré? Meu avô já foi mesmo Tá? E outro mundo Não vai cobrar mais de mim, né? Tudo bem Mas o importante é que o lenço voltou pra casinha Ai, continua caindo Mas depois você passa aqui na esquina E pega um açaí com eles aí, né? Tá bom Ai, quero mais uma aí, vamos Quinde Quinde Muito bom, muito bom Susto Quase morreu do susto Beautiful, beautiful Girl from the north You burned my heart With a feverish touch I had a dream That no one else could see You gave me love You gave me love For free Candy, candy, candy I can't let you go All my life You're haunting me I love you so Candy, candy, candy I can't let you go Life is crazy Candy, candy, baby I had a home in my life First alone First alone I love you singing And just smiling along So on the street Doesn't matter all the same I need your love Love games Love games Candy, candy, candy I can't let you go All my life You're haunting me I love you so Candy, candy, candy I can't let you go Life is crazy Candy, candy, baby Baby, baby 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 Batoria, manda um beijão pra Pâmela, Reinaldo, Garagem das Carangas Rock Station Rock Station Beijo pro Reinaldo Rock Station, manda um bem demais Obrigada É isso aí Todo mundo elogiando aqui Espartacos e tal Todo mundo querendo que você faça a sogra sumir Quanto você cobra Para fazer a sogra sumir? Dos amigos é de graça De graça? Bom Gente, o telefone do Espartacos aqui Não, vamos 15 Se os pais falarem Se não eu trabalho com as crianças e com os adultos também Então eu faço um show pra família E o legal é o seguinte, você vai ver seu filho feliz e você sem a sua sogra Olha que maravilha Vamos lá Vila Alemã Olha que lugar bacana que eu estou É o distribuidor Alemão Shoppe E é claro né, que a especialidade da casa aqui é o Shoppe Aquele Shoppe fantástico, Alemão Shoppe distribuidor em parceria com a cervejaria Vila Alemã Ó, vamos pro sacrifício agora hein Que é degustar essas delícias Todo sábado tem degustação aqui E você que deseja ser um parceiro alemão show Você pode ter esses Shops deliciosos aí no seu estabelecimento ou na sua festa É só entrar em contato através do telefone 3037-6357 ou pelo WhatsApp 97403-7802 Ou comparecer também aqui gente, na loja e provar as delícias aos sábados Como eu falei pra você, Avenida Nogueira Padilha, 1728 na Vila Hortência Seja um parceiro Alemão Shoppe Ó, Shoppe Alemão Shoppe Alemão Passando um negócio que você estava conversando aqui fazendo fujica Fujica é coisa de manhã verga aqui Maneiro do caramba A outra tá tão feliz com o pinto na mão aí Tá duro hein Então, olha aí Ai caraca, viu Vila Alemã realmente você tem que ir lá conhecer Festa, aniversário, casamento, enfim É a maior distribuidora, é a melhor distribuidora do Shoppe que tem aqui na região Vila Alemã realmente é fantástico Você vai conhecer o Shoppe Alemão Que é conduzido pela Carla Que é uma empreendedora, é uma mulher aí De muita fibra, muita garra E é uma pessoa visionária Então você vai ser muito bem atendido E ao mesmo tempo você vai ter um produto de muita qualidade Então Vila Alemã realmente é o que há de melhor no mercado da nossa região Telefone é 15 30 37 6357 30 37 6357 Aí nós temos aqui agora Que agradecer a banda Espartacos Eu vou jogar um tijolo em vocês Ali eu joguei o frango aqui Eu vou jogar o tijolo Tem que fazer a estourar do tempo aqui Eu quero que você dê a agenda do show Vou dar Ou o telefone Não, agenda As duas coisas Então vamos lá Primeiro Dia 19 do 8 Agora o próximo sábado Nós estaremos em Campinas Com Pisteiros Que é um dos nossos parceiros Tá bom? Certo Todo domingo de manhã A gente está no Road Shopping Junto com o Paulinho Romotas Das 10h à 1h da tarde Todo domingo, gente Dia dos pais, dia das mães, Páscoa Todo domingo Das 10h à 1h da tarde Road Shopping Quilômetro 72 da Castelo Sentido interior Dia 2 do 9 No Hangar 51 Também dia 9 do 9 No Clube de Campo De Sorocaba No dia 30 do 9 O Motofest Em Serquilho E assim Tem outros shows também Mas aí é só entrar lá na página Dar um like Na página nossa Lá no Facebook E acompanha a nossa Beleza Eu quero agradecer a vocês Já estamos estourados O tempo Estourado Tenho que agradecer O Damascenos Obrigado Marciano Damascenos Obrigado pela parceria Agradecer Mandar um abração Para o Nicásio Da Feste Sofá O Adolfo Que parece o nome de Pedro Mas é Adolfo Engenheiro Filho da mãe Adolfo da Sobens Construtora Parcerado também A Carla da Vila Alemã Carla, muito obrigado Pelo carinho Pela parceria E o Anderson E o Claudio Dá impacto Então eu gostaria De agradecer A você Que acompanhou Essas duas férias Cantando aqui Entendeu Muito obrigado Pelo carinho Espartacus Muito obrigado Parabéns pelo teu trabalho A gente está estourado Não dá nem para mandar Beijo Manda um beijo Quero mandar um beijo Então Para o pessoal lá do Valentim Para o pessoal do Paulinho Motos Para o pessoal do Carangas Que nos recebeu aí É minha filha Beijo filha Te amo Parabéns Parabéns para a Sorocaba Claro Aniversário de Sorocaba Parabéns Um beijo para vocês E Tem música Só o refrão Mas vai dar tempo Cara Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Tem uma separação No pinto aí Para coisas Beijo Obrigado 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 Batoré Sem Protocolos Um oferecimento Sobens Construtora O caminho certo para a sua casa própria